Olá, a gente segue, inclusive, mostrando a movimentação dos cemitérios de Juazeiro do Norte. A gente veio para este cemitério aqui, da Anjo da Guarra, que é um cemitério particular. E as pessoas conseguem identificar, a gente falava sobre a questão de identificação dos cemitérios, por exemplo, cemitério público, que às vezes a pessoa se perde. Aqui já tem uma certa facilidade, porque você tem, inclusive, a numeração. Tem um nome e também tem a numeração, alguns também com fotos. Por exemplo, aqui a gente vê como se fosse quadra 08, 1782 a numeração. E aqui, Antônio Alexandre Ferreira e Lucinda Maria Ferreira. Então, isso aqui já identifica, já ajuda para a família. Várias pessoas vêm e deixam flores. Aqui também uma coroa de flores. Muita gente, local gramado, acaba facilitando as pessoas. Chegam a sentar, demoram um pouquinho, fazem suas orações. Há também quem acaba abrindo ali, iniciando um diálogo com o seu ente querido. Então, a gente vê todas essas situações aqui. E a gente veio até para mostrar também onde está sepultado nosso querido Normando Soraclis. Normando Soraclis foi o fundador aqui do portal do site Miséria. Ele está sepultado aqui. Também com a sogra, a dona Janice. Janice Russo Lima. A dona Janice que faleceu em março de 2022. E o Normando faleceu exatamente no dia de Natal, no dia 25 de dezembro de 2020. Ele morreu com 60 anos de idade. Nasceu dia 14 de novembro de 1960. E o túmulo dele está aqui na quadra 8. O número aqui é o 1970. O que é interessante aqui é que você consegue identificar. Então, você sabendo a numeração, você já vai direto no túmulo daquela pessoa querida. A gente aproveitou aqui para também fazer esse registro. Aqui do túmulo do Normando. Ele está sepultado aqui juntamente com a sogra dele, a dona Janice Russo Lima. O Normando que vai completar agora três anos da partida do nosso querido Normando Sóraclis. Agora no próximo dia 25 de dezembro. Por ironia, na data que se comemora o nascimento de Cristo. Foi exatamente a data da partida do nosso querido Normando. Dia 25 de dezembro de 2020. Vai fazer agora três anos. A gente aproveita para fazer também esse registro. Ele que está sepultado aqui no cemitério Anjo da Guarda. Então, uma movimentação muito grande. Até o fim da tarde, a expectativa é que milhares de pessoas também venham aqui visitar. A gente já vê que em vários locais tem flores que as pessoas colocaram agora há pouco, hoje pela manhã. Esse túmulo aqui, olha. A pessoa colocou aqui uma lente de flores. Tem um coraçãozinho também aqui. Pai, eu amo muito você. Tem uma frase aqui. No túmulo do Epitácio Hilário Barros. Ele faleceu em 2015. Então, a gente vê isso. Essas demonstrações de carinho, de afeto que as pessoas têm pelos entes queridos. Visitam o túmulo e ainda deixam o túmulo aqui enfeitado. Cada pessoa faz da sua forma. É uma demonstração muito particular de cada um. Está sendo montado mais ali adiante, próximo ali à entrada, um palco, onde hoje, no final da tarde, vai haver uma missa. Geralmente, sempre acontece. A Anjo da Guarda sempre realiza essa missa por conta também do dia de finados. Então, muita gente que vem pela manhã, mas tem muita gente que vem à tarde e aproveita para deixar para vir no final da tarde para também participar da missa que está acontecendo. Então, a gente acaba tendo essas situações. Tá bom? A gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente volta a trazer aqui nas nossas plataformas digitais. Com imagens de Guto Vital. Tony Souza aconteceu. Está na miséria.